Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez a gente vai começar a série de Devil May Cry 1, e caso o pessoal goste, a gente continua e faz o Devil May Cry 4, enquanto como vocês viram aqui tem o Devil May Cry 1, 2 e 3, então vamos lá. A gente se tornou entre o mundo humano e o outro, o mundo sobretudo, mas alguém do mundo sobretudo se levantou na justiça e se levantou contra essa legião, um homem, seu nome era Spider, depois ele cria quietamente o mundo humano e continuou a preservar o Parmaher até sua morte, ele se tornou uma legenda, a legenda escurrada, Good night, Spider. Devil May Cry 1, sorry, we closed at 9, again, no password, I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature call? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost, I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business, a lot of you don't come from the world. And if I kill each one that come, eventually I shall hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use the sword? Sword. Ha ha, time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help. To put an end to the underworld. What? 20 years ago, Mundus, the emperor of the underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He's been preparing to open the gate on... Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha! E beleza. Começando aqui, vamos ver o que tem aí. Devil May Cry todo mundo conhece, né? Um jogo que tem que investigar bastante coisa. Tem que ficar saltando pra lá e pra cá. Nem um retardado, né? Enfim. Pra ver se tem alma secreta em algum lugar. Vai que tem alguma coisa, né? Inclusive, esse jogo aqui não é fácil, não. Eu acho que ele é mais difícil até que o Devil May Cry 3, eu diria. Não que o Devil May Cry 3 a sua versão disco do PS... Pô, tá foda subir aqui, meu caralho. Tem uma Blue Orb aqui. Pra quem não sabe, essas Blue Orb aí aumentam a barra da sua vida. Então, é extremamente importante você pegar elas. Enfim. Pessoal, vocês sabem que o nome do canal é ProSeries, certo? Vamos indo aqui. O nome do canal é ProSeries. Inclusive, no meu canal, na descrição dele, tá escrito aqui Ah, o objetivo do canal é jogar os jogos na atividade mais alta possível. Ok. E por que eu não tô fazendo isso no Devil May Cry? Porque eu não tenho a atividade aberta de início. Não tenho a atividade mais alta liberada de início. E... Ah, Steve, mas você não fez isso no Resident Evil 6. Tudo bem, só que o Resident Evil 6 era um jogo que eu já tinha começado. Quando eu comecei meu canal, já era um jogo que eu já tava com save e tudo mais. Devil May Cry não. Devil May Cry eu vou ter que jogar e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar ele pela primeira vez. Com vocês. Provavelmente o jogo deve estar no normal aqui. E... Quando eu terminar tudo. Liberar o Dante Must Die. Eu faço. Eu gravo. Né? De novo. Na atividade mais alta possível. Não vai ser nada longo, nada difícil, nada complicado. Não dá pra fazer tranquilo. Tentando subir aqui. Aí, agora foi. Eu sei que eu já peguei alma suficiente aqui. Mas, só pegar mais, né? Só pra garantir. Beleza. Bom, eu já expliquei no início, né? Que eu tenho que ficar pulando. Nem retardado aí. De um canto pro outro. Pra... Poder... Checar as áreas secretas. Vamos ver. Vai que tem alguma coisa. Na do Dante Must Die eu vou precisar de alma, cara. Esse jogo aqui não é fácil, não. 45 red orbs. Você usou 45 orbs vermelhas. O maior jogo fala que é alma, o maior jogo fala que é orb. Não dá pra entender. Quebrar todas essas status aqui. Então, esse jogo... O que dá pra quebrar nesse jogo, quebra. Tem... Olha aí, ó. Tem uma blue orb aqui. Uma blue orb. Tá apertando aqui na parede, não faz porra nenhuma. Olha. Olha que legal, não tem nada. Nossa, que divertido. Nossa, que bacana. Parece que é uma cena de anime ou de filme que... Foca lá a câmera e... Nossa, ali vai acontecer alguma coisa ou é onde você tem que ir. Ai, caramba. Gente, eu tô criticando aqui. Não é crítica isso aqui, entendeu? É engraçado. Esse jogo pra mim é um dos melhores que existem. Essa maionete vai levantar, cara. Olha que fe... Pera, ela tá com o Kunai ali. É isso? Essa filha da puta tá com o Kunai. E ela, tem duas faquinhas Kunai ali, olha só. Caramba, cara. Negócio é isso. Vai ficar na apelação. Negócio não dá chance. Só em chat complica. As musiquinhas são muito boas. Aqui. Gente, eu fico correndo de frente com a parede nesse jogo. Explicada pra quem não jogou, pra quem tem interesse em ver como que é a roupa, ou mais uma árdua azul. Pra quem tem interesse, eu tenho que ficar correndo nas paredes. Eu fico apertando bola, né, do controle. Pra ver se acontece alguma missão secreta. Ah, Xiva, mas você não tá apertando bola nas portas pela outra parede. Que coisa assim você disse, então. É que esse jogo... O problema desse jogo é isso. Os inimigos, eles respawnam. Quando você passa de uma porta e volta, e se tinha inimigo lá, eles vão reaparecer tudo de novo. Enfim, como eu tava dizendo. Eu fico apertando bola nas paredes porque tem missão secreta nesse jogo. E quando você completa elas, a barra da sua vida aumenta. Ou seja, fica mais fácil pra jogar o Dante Must Die. De novo. Só comentando de novo sobre o Dante Must Die. Galera, esse Dante Must Die não é fácil. Dante Must Die não é fácil. Vou tentar pegar essa orb azul. Ah, fiz uma provocação. Nem sei o que eu fiz. Acho que eu... Mais uma orbzinha. Ah, contratei quatro. Blue orbzinha. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Aí eu desvantagem. Beleza. Cara, mas a porra da vida não aumentou. Eu nem vi o life aumentar. Eu nem vi isso aqui aumentar. Você usou a chave emperrujada. Nossa, parabéns. Isso aqui quebra a estátua. Não tem porra nenhuma. Isso aqui quebra. Isso aqui quebra. Se não me engano, no avião tem alguma... Alguma orbzinha azul. Ali, ó. Ali, ó. Vocês viram, né? Vocês viram. Ah, não. É. Mas é hoje, hein. É, sabe aí. Isso. Isso aí. Boa. Legal, né? O mecanismo que as pessoas inventaram nesse castelo, né? Ah, pra você usar o elevador você tem que socar um dispositivo aí. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Ah, mas... Vem cá, filho. Não adianta, cara. Você tem que ficar na apelação. Não adianta, cara. Green orb. Quero ver se vai cair tanta green orb assim, não. DMD. DMD, pra quem não sabe, é a Dante Must Die. Como eu já disse, né? É a dificuldade mais filha da puta desse jogo, cara. Ah, face toca. É que babaca, cara. Toma. Toma. Cara, a voz dele não tem nada a ver com os ataques. Será que a gente consegue no Stylish aqui? Dá Stylish logo. Aí, ó. Calma. Você precisa prender se ele é da... Olha, deixa que ele entra. Tá. Mission clear. Ok. Caramba, isso é até rápido, né? Tem que ver. Foi levar em tempo, assim, só de gameplay, porque... Porra. O cutscene foi o quê? Cinco minutos. Delugamento da morte, é isso? O nome da missão? Judge of Death? Vambora. Você mal começa a missão, já tem... Tem marionete aí. E já tem uma que atacando ainda. O que é que fala, hein? Defende isso aí, ó. O que é que fala, hein? O que é que fala é, ó. Como eu falo? O que é que tá? O que é que fala? O que é que fala? É, tá. E aí. 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 Caramba, não para de aparecer! Ae! Espere, eu posso ouvir uma voz. Eu sou o Alastor. Os pratos devem entregar seus corações a mim, é isso? O jogo começou assim. Uma espada ali no seu peito. Primeiro a Twitch jogou aquela espada na gente, a nossa própria espada, e agora vem uma espada ali. Nunca vi um cara ser tão espetado quanto o Dante, cara. O Devil May Cry 3 é pior ainda. Cara, esse jogo... É foda, mas ao mesmo tempo é bizarro, porque... Porque sai drama aí, essa tensão, ó. Tan 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 tan... Ó, pega trilha sonora. Tan 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 tan... Nossa... Você fala, meu, agora pode vir qualquer um. Ai já começa um batidão. Eu disse para ele testar uns movimentos com a espada. É isso aí. Tá para lançar o Devil May Cry 5, né? Eu espero que tenha referências de alguma coisa da May Cry 1. Eu sei que já vai ter aquela panterinha lá do V, né? Que é aquela panterinha que a gente enfrentou no May Cry 1. Parece que vai ser aliada dele. Mas eu espero que tenha alguma referência pelo menos a Alastor, cara. Porque... A gente só tem... Cara, é a primeira espada. É uma espada coberta de raio. É muito irado. É que eu não vou enfrentar, porque não precisa. Então... Ninguém trancou a porta aqui, já precisa. Porque já... E o jogo já fala, não, você passou lá, mas aqui você vai ter que enfrentar. Ah... Mas... Mas... Caralho! Os X não seguram! Não segura não, pô? Segura aí então, ó. Quero ver que eu vou pegar a escopeta. Vamos ver se não vai segurar. Vamos ver se não vai segurar. There's something... This is where... Ok... To open... Something like Gods... Beleza. Só... Spankar essa porra aqui. Ah... 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 Aqui nós ficamos indo... Se não me engano tem uma escopeta nessa sala, eu lembro um pouco desse jogo, eu lembro, posso não lembrar tudo, mas um pouquinho eu lembro. Cara, é a escopeta aqui no chão brilhando. Dá pra equipar? Vamos ver. Já dá, olha só! Olha, toda graciosa! Ah, vai começar. Qual foi a graça? Olha que legal, ele veio pra acabar com a nossa raça, é isso aí. Essa é a graça, só pode, né? Vem, to, to, toma, to, 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 toma aí, to, to, toma aí, to, cara, nossa, é muito castigadora esse chote. Tó, to, to, caraca. É muito bom usar essa arma, o som dela é muito bom. Parece um estralinho o som dela, mas tipo assim, quando quebra a defesa do inimigo ou quando mata, ele praticamente é como se quebrasse um vidro. É muito bom ouvir o som disso aqui, muito bom. Caramba, é muito bom o som disso aqui. Dá vontade de você ficar o dia inteiro, só apertando o quadrado, pra ouvir o som dessa escopeta aí. E chegamos ao fim do capítulo, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham se divertido. Muito obrigado pra quem ficou aqui. Deixe seu gostei. Ative o sininho se você gostou. Claro, se inscreva no canal para receber mais vídeos. E até a próxima, galera. Valeu. Fui. Tchau. Obrigado.